Música 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 Hi hey what's up Música Yeah Então agora é tipo 4 e meia da tarde e eu ainda não almocei cara e agora vou fazer uma maçala carbonara muito boa gente tem um vídeo que ficou muito bacana, muito legal né? Então vocês vão me acompanhar a fazer esta comida muito boa então bora lá né? Yes Então agora vocês estão vendo eu estou em primeira pessoa né minhas mãos estão aqui e agora aqui temos os ingredientes Temos baconzitos baconzitos creme de leite e huevos e ainda tem a massa aqui já esta a panela pronta né? Só colocar alga porque eu vou fazer com uma massa né? precisamos muita água e cara é uma receita é uma receita simples e muito boa tá aqui puxa a água muito bacana muito bacana, muito legal bicho só então é uma coisa muito prática de fazer e olha só está lhevendo lhevendo muito hoje chovendo it's raining rain olha só que legal chuvi tá muito bacana e agora o enquanto a água esquenta lá eu vou cortar o bacon que olha só como é que é esse bacon esse bacon não vem cortado aí tem que cortar aí tem que cortar o bacon né aí olha lá ainda tem que tirar uma parte aqui que uma parte é dura aí é ruim né? que essa parte aqui assim ela é bem durinha e aqui ó corta e cara eu quero saber de vocês que assistem aí vocês gostam de bacon? espero que sim né? que bacon é muito bom olha isso cara deixa eu só tirar esse negócio aqui que tá enchendo o saco pá tira sai fora beleza vá então negócio parte aqui tudo aqui beleza aí aqui cortando os baconzitos vocês não tão vendo fuck tá agora tão vendo aqui ó olha só esse cheiro de bacon vocês estão sentindo esta perfeccion cheiro de bacon é muito bom cara desculpa cara se tu é sei lá vegano vegetariano mas cara vou te falar bacon é bom pra caralho é sério cara tudo bem tudo bem talvez tu não corte carne por falar não gostar mesmo ou por uma questão social e blá 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 mas tudo bem cara tem respeito por isso mas eu gosto de bacon porque bacon é muito bom olha só tem que cortar todos pedacinhos do bacon e por que eu to cortando assim? se eu posso pegar vários e cortar vários de uma vez por que eu não sei cara vocês não tão vendo agora tão vendo eu acho que eu comecei a conversar aí de boas no vídeo e acabou que nem me veio na cabeça essa hipótese que mais que essa parte não fique dura porque ela aparentemente é meio durinha mas eu acho que não vai ficar durinha acho que vai ficar aqui a cantinha olha só agora praticidade né não quase cortei meu dedo uou daí dá o clickbait cortei meu dedo fora do nosso clickbait aí todo mundo começa a deixar meu vídeo e eu comecei ter milhões de views ou não é? não sei mas não vamos fazer isso né por que eu não cortei meu dedo E nem, foi quase, não foi nem perto e quase, e nem irei cortar né, então e, eu sei que é por vários assuntos e tals, mas eu espero que você esteja gostando desse vídeo e dos outros que eu to produzindo, ta sendo algo muito interessante mesmo cara, eu produzi vídeo todo dia, é muito bacana, muito legal, todo dia eu tenho que abrir o editor de vídeo e editar e tals, e blá 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 e, e pensar em alguma coisa fazendo vídeo e tals, que as vezes, vocês percebem alguns vídeos que acaba não tendo tanto com tudo assim, tipo, mas eu to trabalhando nisso e tals, eu, ainda to, eu meio que peguei o jeito já do Daily Vlogs, mas eu to aperfeiçoando cada vez mais, eu, talvez vocês acabem não notando algumas coisas, mas, algumas coisas também estão por vir, muito bacana, muito legal, não vou comentar o que elas são, na verdade eu só falei algumas coisas, talvez, vocês comecem a notar, durante os Daily Vlogs ou não cara, se bem que eu não sei, ainda não tenho certeza se é algo, se essa coisa vai ser, algo tipo, como é que eu posso dizer, vai demorar muito, rápido, ou, opa, ou vai ser algo mais rápido, mas, vocês vão percebendo e tals, como é que vai indo os Daily Vlogs né, que é algo muito bacana, muito legal de fazer cara, e, olha, eu também queria agradecer pelos 629 inscritos que eu tenho, que a ultima vez que eu olhei no Social Blade, tava isso, no Real Time, eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, espero que vocês curtam os vídeos aí e tals, eu espero isso mesmo, e se não to curtindo, beleza, mas, eu gostaria que você deixasse um comentário dizendo, sei lá, porque não curtiu o vídeo, ou o que que curtiu mais o vídeo que eu posso melhorar, faz um comentário construtivo aí cara, eu sei que é bom, escrever comentário bom, tipo, toda hora né, mas, cara, as vezes, falar assim, alguma coisinha, ah, podia melhorar aquilo ou aquilo, de um jeito amigável, eu acho que é interessante, cara, assim, eu posso melhorar mais esse conteúdo, e fica melhor pra você e pra mim, né, assim, um agrado a vocês e a mim mesmo, é claro, assim, eu sei que vocês estão gostando das coisas, né, e eu espero que, espero que vocês estejam gostando, né, e também me sigam no Twitter, que é arroba enzocemoura, também me sigam no Instagram, que é enzocemoura também, mete sabana no Snap, vai ter um Snapcode aí, muito bacana, muito legal, e é enzocemoura também, e curta a parte do Facebook, que é facebook.com.br, esse mod, né, tudo muito bacana, muito legal, aqui está o vídeo sendo renderizado, sendo renderizado, renderizado aqui, bem bacana, e aqui está a televisita, aqui muito bacana, no YouTube, eu vou assistir alguns vídeos no YouTube, enquanto almoço, né, e depois que eu fazer o almoço, né, claro, eu vou vir aqui assistir, tem umas coisas muito bacanas, né, tipo, aqui vídeo do John Wilson, que eu quero ver, do Logan Paul, vocês podem ver que ele, às vezes, faz uns, meio que uns, clickbait, mas, eu curto o conteúdo dele, muito bacana, muito legal, eu, tipo, não me importo muito com isso, pelo menos isso não é algo que me chama muita atenção, mas, eu acho bacana o conteúdo dele, ele é muito, muito, tipo, animado até demais, eu acho, que demais, eu acho isso muito legal, que ele sempre tenta ficar muito animado nos vídeos, porque acaba prendendo o público, é um teste que eu fiz, eu ainda estou aprofissuando isso e tals, porque eu ainda tenho meio que vergonha, assim, de fazer isso no público, mas eu vou superar isso, né, e aqui estão minhas mãos, essa visão da primeira pessoa, muito bacana, muito legal, né, e o bacon, eu estou fazendo micro-ondas, assim, porque, é menos, trabalhoso, e também fica, bom, igualmente, e vocês não estão vendo meu rosto, mas, vamos mostrar aqui, eu espero que vocês estejam vendo meu rosto, né, porque, assim, a gente tem um, um, uma conversa um pouco mais direta, e tal, vocês veem eu falando, e tal, eu vou até, ajeitar um pouco isso, porque eu acho que está muito próximo, não sei, mas, é bacana colocar isso no, no, nesse capucete de bicicleta, aqui, é um capacete de bicicleta, que eu costumava andar de bicicleta mais, eu tenho um capacete, também tem um rolo, um skate, são vários esportes que eu acho muito bacana, muito legal, cara, eu também tenho até uma medalha de basquete, que vocês viram, eu curto basquete também, cara, mas são alguns esportes que eu estou meio parado, mas eu pretendo voltar e tal, só estou reorganizando minha agenda, porque é algo que faz muito bem, cara, me deixa muito feliz e me inspira muito, cara, são esportes muito bacana, muito legal, basquete é um esporte que, se bem que todos os esportes fazem um bom tempo que eu não ando, e eu quero mostrar bastante no canal essas coisas, que é muito bacana, muito legal, né, eu só estou organizando um pouco minha agenda em relação a isso, mas vocês vão ver brevemente, né, eu andando de skate, roller, bicicleta, jogando basquete, também roller e skate, eu não falei bicicleta ainda, porque com o glidecam não rola muito andar de bicicleta, né, mas com skate e o roller, cara, as imagens de glidecam ficariam, teria foder, e se eu de repente pegar um gimbal, com a bicicleta também vai dar a fazer, porque eu consigo segurar só com uma mão, a imagem fica ótima, cara, e, cara, eu andei pensando nisso, é, tipo, eu acho que eu vou tocar o glidecam por um gimbal, um Ronin, ou, eu não lembro como é que é, na verdade é um, eu, acho que é ICAN, mais ou menos o nome, que, da, marca aqui, tipo, ela faz um gimbal relativamente pequeno e compacto, que dá pra câmeras mirrorless e tal, tipo, câmeras que não são de grande porte, e é o que seria ótimo pra mim, porque eu pretendo investir mais em câmeras, digamos, um pouco menor, no momento, tipo, porque câmeras que sejam práticas de levar em viagens e tal, tipo, a CTS, GH4, GH5, que são câmeras relativamente pequenas, se bem que, eu não sei se, é, a GH4, acho que ela daria de boas, e é, tipo, 700 dólares, o meu glidecam, não sei no momento quanto custa, mas foi 600 dólares, eu acho que eu consigo vender por uns 500, ou, não, acho que mais, eu ainda tenho que analisar, e outra coisa também que vocês, eu nem mostrei pra vocês, na verdade, que eu tenho uma guitarra, eu vou até mostrar pra vocês, muito bacana, muito legal, né, que, algumas coisas aqui, que vocês já viam e tal, que, cara, eu acho que vale a pena mostrar, que eu também tocava guitarra, faz um bom tempo que eu não toco, eu até, a guitarra também, eu quero vender ela e tal, eu até vou anunciar, então, se alguém estiver interessado, né, coloca aí nos comentários, eu vou vender tanto a guitarra, como o amplificador, que eu tenho, que, como são duas coisas que eu acabo, que eu acabo não usando, né, não vale a pena deixar aqui criando pó e tal, beleza, eu posso colocar enfeite, mas, cara, eu acho que a guitarra, ela pode ir pra boas mãos, né, olha aqui, deixa eu virar a câmera, ó, essa daqui é a minha guitarra, é uma Giannini, uma Stratocaster, aqui, muito bacana, muito legal, essa cor preta e branca, muito bacana, muito legal, é uma guitarra muito boa, tá desafinada, é só desafinar, né, e também, junto com ela, tem essa, como é que eu não disse, essa alça, né, muito bacana, muito legal, e essa estoja aqui, muito bacana, muito legal, que eu vou vender junto com um afinador, e eu não vou mudar nada no preço, tipo, eu vou deixar o mesmo preço que venderia sem e com, que eu acho que também não vai ter muita utilidade, e aqui eu tenho o amplificador, o meteoro e tal, muito bacana, muito legal, se vocês não, aqui, ó, dá pra ver mais ou menos, ou até, daí eu também, como quero vender guitarra, eu vou vender isso também, e não é só isso que eu quero vender, como eu já comentei e tal, os do, do, da placa de captura, uma vez, que eu, no momento, eu não tô com utilidade pra ela, e também é outra coisa que eu tô vendo pra vender, eu também vou anunciar, eu vou colocar no link, se não for nesse vídeo, eu vou colocar no link de algum outro vídeo, vou citar no vídeo e tal, que vai ter isso na descrição aí, mas que eu não tenho colocado ainda nos, na descrição e tal, se alguém tiver interessado em como ele tá, o amplificador, ou uma placa de captura, que é, a placa de captura, deixa eu mostrar pra vocês, que eu acho que é muito interessante, muito bacana, muito legal, né, que é a placa captura, uma, a vermedia, live gamer portable, que é uma placa de captura ótima, cara, aqui ó, tem caixinha e tudo, aqui ó, muito bacana, muito legal, olha só, caixinha e tudo, ela tá aqui dentro, cara, é uma placa de captura ótima, eu comprei quando esse canal eu focava mais em jogos, mas como eu mudei o conteúdo completamente, por enquanto eu não tô achando muita utilidade pra ela, como eu jogo mais jogos no PC, né, e o que eu gravei foi no PC, eu acho que não tem muita utilidade no momento, pra ela e pra câmera, talvez eu poderia usar alguma coisa, mas eu acho que, mas eu acho que pra câmera seria melhor algo da Black Magic, que também teria um delay menor, né, e uma qualidade relativamente maior e seria algo mais focado pra câmeras, né, e vocês percebem que eu gosto de falar, né, e que isso tá, essa culinária tá sendo algo bem além disso, mas então se tu tiver interessado em alguma dessas três coisas, coloque aí nos comentários, né, vai que a gente faça um negócio muito bacana, muito legal, e vamos sair ganhando, né, então agora eu vou fazer o almoço, né, e eu já volto. Então agora já é tipo 11 da noite, assim, muito bacana, muito legal, o dia foi bem bacana, muito legal, eu até vocês viram uma conversa muito bacana, muito legal, e eu ouvi aquele falar, ah, vários, muito bacana, muito legal, né, muito bacana, muito legal, já chega, então, como vocês sabem, eu já mostrei várias vezes eu comendo açaí, né, e talvez vocês devem imaginar que eu gosto muito de açaí, né, principalmente os que tu pega dos restaurantes em alguns locais que é mais especializado nisso, que é tipo um açaí do caralho, tipo muito bom, e falando, e açaí, né, então, né, eu gastei R$36,00 nisso, exato, R$36,00 nessa bostinha aqui, dessa aí, porque eu gosto dessa aí, é isso mesmo, R$36,00, a merda que açaí é caro, mas é bom pra caralho, e agora mesmo sendo 11 e pouco, eu vou comer um pouco, porque isso é muito bom, e ainda não é só açaí que vai ter, ainda temos mais uma coisa, opa, tô derrubando tudo, né, oxi, temos granolite, porque né, açaí sem granola, não, não tem graça, mas com granola tem muito mais graça, vale muito mais a pena, e também com morangue, banana e muitas outras coisas, fica bom pra caralho, né, e tu não gosta dessa aí, cara, tu não gosta dessa aí, sempre assim, e você aí que fica falando que essa aí tem gosto de terra, tu já comeu terra? Não, falando sério, cara, tu já comeu terra, porque muita gente diz que tem gosto de terra, mas qual o gosto de terra? Eu, pelo menos, não lembro de ter comido terra, então, eu não sei qual o gosto de terra, mas é isso, eu vou comer essa aí, porque é bom pra caralho. Então, aqui, olha só, tá o açaí, muito bagulho, muito legal, com granola aqui, e cara, agora eu vou encerrar o vídeo aqui, que foi muito bagulho, muito legal, e vamos pra recomendação de artista, e é um artista que eu também imagino que vocês talvez conheçam, porque é um artista relativamente famoso, é, eu diria que é menos do que o passado, que o passado é, tipo, extremamente, mas eu vou recomendar a Paramore, e mais ou menos isso, cara, é, tipo, uma banda que se for ver, mais ou menos, mais no passado dela, ela focou mais em rock, e tal, e hoje em dia, pelo menos o último álbum, ela mudou muito estilo, cara, cara, eu, pelo menos, eu acho que o estilo, que eu, pelo menos, acabo vindo mais em Paramore, e o que foi, eu gostava mais em Paramore ainda, também, foi o último álbum, que eu achei muito bom, cara, que é o After Law, Le, After, Le, After, Le, After, Caralho, . E Daydreaming And To You The Only Exception Colored Boy A música do último álbum, eu acho que eu recomendo praticamente todas, mas cara, eu gosto muito, acho que o álbum inteiro praticamente, eu achei muito legal esse estilo, ficou muito bacana cara, eu recomendo muito o último álbum cara, é uma mudança drástica e que pra mim pelo menos foi algo muito bacana, estilo musical que me alega, que me faz, tipo, ficar, não, que bem que rock eu tomei, curto pra caralho, os outros rock, só que o estilo eu acho, um estilo muito bacana aqui, é um estilo que ultimamente eu tenho gostado muito, tipo, que é um estilo que eu até gostava, mas hoje em dia eu tipo, tô ouvindo pra caralho, e eu acho muito bom cara, mas então esse vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, foi muito, tipo, muito bacana, muito legal, agora falou, Bye bye